Estamos em Dezembro e já passou um mês desde que Donald Trump ganhou as eleições para a presidência dos Estados Unidos da América. Eu lembro-me de acordar nesse dia e estar a ouvir a notícia na rádio. Foi um choque. Eu não estava à espera. Eu julgava que seria a Hillary Clinton, que ia vencer. Não fiquei acordado de noite para estar a ver os resultados e, portanto, no outro dia foi o inesperado. Há cerca de um ano, quando Donald Trump anunciou a presidência na sua mítica descida pelas casas rolandes, ninguém estava a esperar que ele chegasse mesmo até ao fim. Havia muita gente que dizia que ele não vai passar das primárias, outros diziam que ele nem sequer iria conseguir ganhar nos debates. Pronto, aconteceu que apareceu nos debates, ganhou os debates, ficou à frente nas sondagens, ganhou as primárias, ficou um bocado atrás nas sondagens entre ele e a Hillary Clinton, começou a ganhar terreno, ainda ficou um bocadinho para trás, até que no dia de eleição, pimba, um grande choque para toda a gente. Muito se tem discutido sobre como é que foi possível um candidato que não é um político de carreira ter vencido as eleições contra uma das personalidades políticas mais famosas dos Estados Unidos. Hillary Clinton é basicamente realeza no Partido Democrata. Foi primeira-dama do Presidente Bill Clinton, tem o apoio do seu partido, teve o apoio de diversas personalidades da cultura, do desporto e do entretenimento, tem o apoio de diversas outras organizações. Então como é que foi possível ela a perder com um candidato que tem um certo historial de mais práticas de negócio, tem uma certa lista de negócios de pessoas falidos sobre a sua responsabilidade. Tem tido atitudes não muito próprias com mulheres, agarrando-as em certas zonas íntimas e não esquecendo, claro, a promessa com que ele abriu a sua campanha. Construir um muro para afastar os imigrantes ilegais mexicanos porque são ladrões, assassinos, traficantes de droga e há de haver um ou outro que são boas pessoas. Acontece que Hillary Clinton, apesar do seu nome reconhecível e da sua enorme experiência, tem umas falhas graves. Para começar, ela apenas apoia políticas se forem vantajosas para ela. Por exemplo, a questão do casamento gay. Só em 2014 é que ela pronunciou-se a favor. Até então, ela sempre defendeu que o casamento devia ser entre um homem e uma mulher. Ela recebeu donativos de enormes corporações. Ela deu-lhes discursos em Wall Street. Até ficou famosa uma frase que ela disse que quando Wall Street começou a provocar a crise económica recente de 2008, ela chegou lá e disse, parem! Ela votou a favor da guerra do Iraque. Ela apoiou diversas políticas que foram prejudiciais para os trabalhadores americanos. Por exemplo, políticas globalistas, anti-protecionistas, que fez com que muita gente perdesse seus empregos. Durante a campanha, Hillary Clinton foi poupada ao escrutínio mais rigoroso por parte dos meios de comunicação social mais mainstream. Ora, acontece que o público americano apercebeu-se isso. E não gostou dessa, como alguns disseram, uma espécie de curvação antecipada da Hillary Clinton como presidente. Para além das práticas que já mencionei, que resumiam basicamente que ela não é de confiar. Ela é uma política que está a soldo dos poderes do dinheiro. Mas o mesmo se pode dizer do Partido Republicano. Uma vez que, excepto Donald Trump, todos os outros candidatos às primárias tinham eles próprios ligações a grupos económicos. Portanto, o público americano rejeitou essa imiscuição da economia dos grandes grupos económicos nos políticos, que é uma coisa que já acontece há muitos anos. Mas, desta vez, apresentou-se uma alternativa. Donald Trump era essa alternativa. Portanto, Donald Trump, ao contrário dos outros candidatos todos, não estava dependente de grupos económicos. Ele é milionário, é um homem de negócios, mas só depende de ele próprio, em princípio, claro. Donald Trump sabe reconhecer um público e agir em conformidade. Ele é especialista em marketing, sabe o que dizer para criar aquela reação nas pessoas. Portanto, os seus discursos, quando analisados à lupa, basicamente não têm pouca ou nenhuma substância. Mas, naquele momento, as pessoas que o ouviam ficavam agarradas. Portanto, ele sabia como manipular o público. Ele incluía também diversas coisas que são verdade. como a menção a políticas genuinamente falhadas da Hillary Clinton. O facto de ela estar a ser investigada pelo FBI por causa dos e-mails. E outras práticas um bocado suspeitas. Outra coisa que devo mencionar é que Hillary Clinton, durante as primárias, teve um outro adversário chamado Bernie Sanders. Bernie Sanders é um político também de carreira, mas com uma folha de serviço imaculada de verdadeiro serviço público. Não fazia por favores políticos, fazia por convicção e pelos seus próprios princípios. Uma coisa genuína e que é rara num ambiente político. E coisa que a Hillary Clinton não tem. Acontece que a Hillary Clinton, através do aparelho partidário, conseguiu com que as tendências de voto caíssem sobre ela em vez de Bernie Sanders. Aliás, nos e-mails que foram revelados, o Partido Democrata realmente conspirou contra Bernie Sanders. E os apoiantes de Sanders não perdoaram Hillary Clinton por causa disso. Porque, após as primárias democratas, foi exigido aos apoiantes de Sanders que agora baixar a bolinha e apoiar Hillary Clinton. E os apoiantes de Sanders não foram nisso. Parte dos votantes de Sanders preferiram ou votar num outro candidato, os candidatos sobre third party, que são dois candidatos muito menores, ou não votar todo ou chegar mesmo a votar em Trump. Em conclusão, o povo americano decidiu rejeitar o candidato do establishment, dos grandes grupos económicos, dos grandes grupos privados que se apoiavam em Hillary Clinton e precisavam escolher antes Donald Trump, com o seu discurso populista, mas aparentemente independente. Agora, resta ver se é realmente isso que ele vai fazer. E, portanto, foi esta a minha análise breve. E até uma próxima. E aí Obrigado.